Tem que tomar cuidado, tem que apertar um pouco mais, diminuir um pouco o espaço. Vai no gol! Vai no gol! Vai no gol! Gol! Vai ganhando por 1 a 0. 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 Let's go I always want stress just like you, oh I always want stress just like you, oh I always want stress just like you, oh Let's go I always want stress just like you, oh Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go